Ah, Espírito Santo, como é bom ouvir a Tua Palavra, meu Deus, como é bom estar pautado em Ti, como é bom ter a certeza de que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai Celestial que está conosco em todos os momentos. Espírito Santo, cremos que Tu és e sempre será o Deus da nossa vida. Seja vindo algo bom ou algo ruim, temos a certeza de que o Senhor está conosco. Ainda que seja algo ruim, o Senhor nos ajuda a passar, e se for algo bom, é para a honra e glória do Senhor. Ah, Espírito Santo, queremos a Tua presença nesta tarde, Senhor. Olha para nós, Jesus. Levante suas mãos para os céus e diga, Jesus, olha para mim e para o meu coração. Aleluia. Quando brilha o sol, ouça a chuva ver, quando estou mal ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a Sua voz ou não. Quando em silêncio estás. Levante suas mãos para os céus e de todo o coração declare, será sempre Deus. Aleluia. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não. Eu sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Deus. Oh, 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 oh. Tu és Deus na minha vida. Oh, 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 oh. Jesus, 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 Jesus. Diga com fé. Quando brilha o sol. Aleluia. Quando brilha o sol Ouça a chuva bem Quando isso mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouça a sua voz Ou não Quando dizes nem esprestas Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor E as pazes Não lembro que sempre és Deus Não desampararás Não desamparás Não desamparás Não desamparás Não desamparás